Estou aqui com o Cláudio que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Cláudio? Fala pra mim. A bronca é devido às pessoas que moram no bairro, não dá prioridade quando tem um candidato pra votar, que é a oportunidade de melhoria no nosso bairro. Porque as pessoas vão procurar outros nomes pra fora, não procura a pessoa que tem contato do dia a dia, tá na semana com a pessoa dentro do bairro, que pode pedir alguma coisa pra... Pra melhoria da região. Exatamente, pra melhoria, né? Porque é bem pouca a melhoria que está tendo, então devido ao desconhecimento dessas pessoas, que tem uma pessoa próxima no bairro, e não vai de encontro a essa pessoa, vai votar pra outros que não conhecem, porque tem o nome bonito. Essa é a bronca. Essa é a bronca. Tem que presidiar o candidato do bairro. É, exatamente, porque é ele que a gente tem esperança de que faz alguma coisa, que a gente pode conversar diretamente com ele. O candidato da região. Da região, no seu caso. Tá certo. Obrigado por enquanto. Opa, estamos aí. Estamos à disposição, porque devem é. Obrigado. Falou.